O LIBRO EXERCÍCIO DE HUMANO Do livro Exercício de Humano, de Paulo José Miranda, vou ler o poema Exercício 31. Imaginem, por um minuto, que Deus existe, que criou o Universo infinito, as dobras de esquecimento, os buracos negros e tudo aquilo que nunca se vê. Imaginem, dentro desse minuto, imaginem ainda que há infinitos Universos infinitos, algo que de tão grande não nos cabe sequer na cabeça, nem nas páginas da Bíblia. Imaginem, por fim, nos segundos que vos restam, mas, por favor, imaginem mesmo que em todo este tempo e espaço sem fim, Deus se preocupa convosco. Nem tudo se pode imaginar como um insignificante telefone na Idade Média. Obrigado.